Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil com pote de vidro para você arrasar na decoração. Pode vender também para você ganhar um dinheirinho extra. Já vai deixando like, compartilhando com as suas amigas. Em poucos minutos o pote já está quase pronto. Você pode utilizar como porta-treco também. Aí, na ideia de hoje, eu vou colocar uma vela. Vai virar uma linda luminária. Olha o resultado final e não esquece de deixar o like e compartilhar. Um forte abraço! Tchau, tchau! Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil utilizando materiais reciclados. É uma luminária com pote de vidro e tampinhas. Tudo reciclado. Você vai gastar pouquíssimos materiais. Vai decorar a sua casa. Pode também colocar em eventos que você vai realizar aí. Ou também vender e ganhar um dinheirinho extra. Então, já vai deixando like, compartilhando com as amigas. Em breve eu vou trazer mais ideias com materiais reciclados e produtos da Tecbond. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, utilizando um pedaço de fio e a fita crepe, vou formar um círculo. Na verdade, vou precisar de dois. E agora, utilizando a fita de cetim, faço o revestimento, selo a ponta para não desfiar e grudo com a cola quente. Faço isso com os dois círculos e vou uni-los com mais um pedacinho de fita. No passo seguinte, utilizando a tampa de uma lata de leite, faço a base. E vou grudar com a cola quente. Espero a cola secar para colocar as flores de fita de cetim. Você pode também utilizar aquelas flores artificiais, que você pode comprar em loja que vende material para artesanato. Faço esses detalhes aí na parte inferior e superior e está pronto o nosso porta-velas. Olha que lindo que ficou essa ideia. Você pode também vender e ganhar um dinheirinho extra. Luminaria é feita com duas latas, tinta spray Super Color Express da Tecbond e Araldite Massa, também da Tecbond. Essa luminária é super fácil, rápida para fazer. Fica um efeito lindo, principalmente se você utilizar pisca-pisca azul. Porque como são várias lâmpadas e aí vários furinhos, isso se multiplica na hora que você acende ela à noite. Fica tipo um céu estrelado. Faz aí e depois me conta, tenho certeza que você vai gostar. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem, mas faz só passo. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí E aí E aí